Olá, galerinha, tudo bem? Hoje iremos falar de um remédio muito importante, a confiança em Deus. Deus cuida muito bem da gente, Ele nos dá amor, alegria, felicidade, saúde da mente e do corpo. Na Bíblia diz que quando confiamos em Deus, nossa fé é capaz de mover montanhas. Coisa boa ter fé, não? Então, confiando em Deus, temos a certeza de que se alguma coisa nos acontecer, como alguma doença, tristeza ou problemas, Ele sempre estará ao nosso lado para nos ajudar. Então, orem e peçam ajuda a Ele. Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje trouxemos um convidado especial, o pastor Edgar, para falar desse remédio tão importante. Prestem muita atenção! Fala, povo de Deus! Beleza? Como vocês estão, rapaz? Você é bom de guardar nomes? Porque existem muitos nomes diferentes que eu quero te apresentar, se você não sabe. Ou então fazer você mencionar de novo, caso você já tenha escutado. Sadraque, Mezaque, Abednego e Nabucodonosor. Lembrou algum? Decorou algum? Então vamos lá! Sadraque, repete comigo aí na sua casa. Mezaque, Abednego e o rei Nabucodonosor. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em várias histórias envolvendo esses personagens. A de hoje você encontra em Daniel no capítulo 3. O rei, no capítulo 2, tinha tido um sonho muito bacana. Um sonho de uma estátua e os reinos e tal. E ele era representado pelo material de ouro. Aí ele teve uma ideia. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso aqui, Nabucodonosor. Eu estou falando dele. Ele falou assim, eu vou mandar fazer uma estátua minha inteirinha de ouro. Rapaz, ele tinha muito dinheiro. Ele era poderoso, era grandioso, rico demais. Ele podia comprar um iPhone 15 se ele quisesse. Sabe de uma coisa? Nabucodonosor mandou fazer essa estátua de ouro, mas não contente em fazer essa estátua de ouro. Essa aqui, vamos ver se dá para colocar. Não sei se vai dar certo. Caso dê certo, rapaz, Nabucodonosor fez uma estátua dele grandona. Todo poderoso e chamou todas as autoridades. Então ele chamou os prefeitos, os governadores, os deputados, os presidentes, todo mundo ali que ele mandava. Ele era o rei, ele era o chefão lá. Chamou todo mundo e combinou o seguinte. Quando tocar uma música, aí então todo mundo tem que ajoelhar e tem que adorar a estátua. Rapaz, tinha um povo lá, que são justamente esses três aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram fiéis a um único Deus, que foi revelado na pessoa de Jesus, que até então estava lá de cima. Mas estava dando fé para eles, estava dando força para eles. Então eles ouviram a trombeta. E aí o que eles fizeram? Nada. Todo mundo se ajoelhou, menos esses três aqui. Menos esses três. Até o rei deve ter se ajoelhado. Mas esses três aqui permaneceram em pé, sendo fiéis a Deus. Jesus, acontece que o rei Nabucodonosor ficou sabendo que os três não tinham ajoelhado. E ele ficou tão indignado, tão irado. Você já ficou irado com alguém? Já ficou indignado com alguém? Rapaz, toma cuidado com o que você vai fazer, viu? Não tome decisões com a cabeça quente. O rei, ele ficou tão indignado que ele ameaçou os outros três. Ele falou assim, ó. Se vocês não dobrarem o joelho, eu vou mandar vocês lá para uma fornalha ardente. É como se fosse um, vamos ver aqui, um fogão. Talvez um fogão, sabe que você abre o fogão. E aí você vai provar o bolo, mas está quente ainda, sabe? Não pode. Toma cuidado, você pode se queimar, pode se prejudicar. E coisas graves podem acontecer. Então, o rei falou assim, ó. Se vocês três, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, não se prostrarem quando a música tocar, lembra? Aí, rapaz, vocês vão entrar dentro da fornalha. E eu quero ver quem é o Deus, isso quem está dizendo é o Nabucodonosor. Quem é o Deus que vai livrar vocês, rapaz? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você é fiel a Deus, não importa o tamanho da ameaça ou o tamanho da pessoa que está te ameaçando. Deus é muito maior. O maior de tudo não é o problema. É o Deus em quem a gente confia. E esses três aqui sabiam disso. Sabe o que eles fizeram? Rei, não precisa nem tocar a buzina de novo. Sabe aquela buzininha lá? Não precisa nem tocar, cara. Porque a gente não vai ajoelhar. E te digo mais. Essa frase é importante e vou para outra câmera. Se Deus quiser, Ele vai livrar a gente. Mas se Ele quiser, Ele não vai livrar a gente. E a gente vai continuar confiando nele. Olha que fé. Independente do resultado, nós temos que ter fé em Deus. Porque, olha, Ele pode conceder aquilo que a gente está pedindo. Mas pode não conceder aquilo que a gente está pedindo. E no final das contas, vai dar tudo certo. Vem comigo nessa história que a gente está terminando. Sadrach, Mezach e Abidnego, então, eles receberam uma ira muito maior. Ele já estava indignado. Ficou muito mais irritado. Super Sayajin 5. Cara, ele mandou esquentar a fornalha sete vezes mais. Se estava quente com uma, com duas, com cinco, foi para sete vezes mais. E aí, aquelas pessoas que estavam colocando lenha na fogueira para ficar mais quente, elas morreram. Eles eram fortes e mesmo assim morreram. Os três entraram lá, amarrados e presos. E aí, quando o rei olhou para dentro da fornalha, ele viu quatro pessoas soltas, andando para lá e para cá, passeando, diz a Bíblia. Lá estava Jesus, Sadrach, Mezach e Abidnego. Olha que loucura. Ninguém se queimou. Nenhum fio de cabelo foi queimado. Eles não tinham nem cheiro de fumaça, rapaz. Isso é loucura demais para a gente. Mas para Deus, tudo é possível. É por isso que vale a pena confiar nele. É por isso que vale a pena a gente ter fé no Senhor. E aí, sabe de uma coisa? Quando Nabucodonosor viu que ele prendeu três lá dentro e tinham quatro soltos andando, rapaz, ele mandou sair todo mundo. Sadrach, Mezach e Abidnego, venham para cá. E agora o decreto mudou. Agora ele disse para todo mundo, não importa mais essa estátua, os outros deuses, todo mundo aqui tem que respeitar o Deus de Sadrach, Mezach e Abidnego, porque foi capaz de livrar eles três da fornalha ardente. Olha o que faz a confiança em Deus. Eles foram ameaçados de morte, de serem queimados. Deus protegeu eles porque eles tinham fé. E no final de contas, eles foram promovidos. Então a fornalha ardente pode ser, eu estou falando aqui com uma criança que está pensando no papai doente, na mãe, na vovó, no tio, no primo, no irmão, alguém que está desempregado em casa. Eu posso estar falando para alguém aqui que está com medo de alguma coisa. E isso podem ser as fornalhas da gente. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, que Sadrach, Mezach e Abidnego nos conta nessa história que vale a pena confiar no Senhor, porque Ele é maior do que qualquer outro problema. É por isso que esse é um dos remédios naturais, porque ao confiarmos no Senhor, somos sarados dessa angústia, dessa dor. E aí nós temos paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu sou um boneco, mas Jesus Ele é muito real. E Ele quer te acompanhar e te abençoar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem gostaria de ser fiel a Deus e confiar no Senhor ainda mais? Deixa eu ver a mão? Não, não tem como ver a mão. Mas Deus Ele está com você, vendo a entrega do seu coração, meu querido. Então, olha, para a gente finalizar, se você entendeu e quer fazer parte desse povo que confia no Senhor, eu vou pedir para você ter uma experiência com Deus, mas não somente isso. Você precisa contar para um amigo, olha, aconteceu isso na minha vida e Deus me ajudou. Dar um testemunho. Aí você pode tirar uma foto, você pode postar na rede social e colocar assim, a hashtag Deus me protegeu, a hashtag Deus me ajudou. Ou então isso aqui, ó, confiança em Deus vale a pena. Viva com o Senhor, confie no Senhor e testemunhe disso para aqueles que estão ao seu redor, beleza? Esse é um dos remédios naturais e você pode aproveitar dele a partir de já. Que Deus te abençoe, povo de Deus! Falou! Não esqueçam, crianças, de seguir o canal e ativar o sininho para não perderem o último vídeo da série dos oito remédios naturais. Combinado? Beijos da Nutri e até a próxima! Tchau, tchau, crianças! Tchau, 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 tchau